Fala pessoal! No final deste vídeo você saberá como criar e desenhar um efeito de ampliação através do texto no Filmora 9. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que você pode se inscrever e pressionar no sininho das notificações para não perder os nossos novos vídeos. Para começar, acesse a amostra de cor na biblioteca de mídia e adicione a cor preta na sua linha de tempo. Agora vamos adicionar texto. Acessamos a seção do título e adicionamos este título de texto padrão na camada acima da cor preta pré-definida. Eu quero alterar este texto de título, por isso vou clicar duas vezes no texto e selecionar Avançado. Altere o seu texto para aquilo que desejar. Vou também alterar o tipo de letra para algo diferente, de forma a ficar maior e mais negrito. Quando tiver o seu título pronto, faça uma captura de texto. Para isso, clique no ícone da câmera, sob a janela de pré-visualização e elimine o preto sólido e o título da linha de tempo. Coloque a captura do título na segunda camada da linha de tempo. Agora vamos animar a nossa ampliação. Clique com o botão direito na captura e selecione Cortar e Ampliar. Irá abrir uma nova janela. Clique em Aproximar e Ampliar. Reduza o tamanho do quadrado de fim, mas assegure-se que sua ampliação cobre o frame inteiro no texto branco. Certifique-se também que mantém a proporção de tela idêntica à sua sequência. Vamos ajustar um pouco mais para que o texto branco cubra todo o frame final. Assim já deve ficar bom. Para verificar o resultado, reproduza. Parece que está bom. Podemos avançar clicando em OK. Agora vamos adicionar as nossas gravações na camada sob o título. Depois clique duas vezes na captura do título para abrir as propriedades. Localize a seção de composição e altere o modo de mistura para multiplicar. Muito bem, vamos ver como ficou. Me parece excelente. É assim que você cria um efeito de ampliação através do texto. Obrigado por assistir. Existem outros truques de edição que você gostaria de aprender? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Será um prazer ajudar você. Até a próxima e boas criações! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho